Então, por que tu não deixa esse calango de pais? Não deixa esse calango de pais. Os pais dele tão atrás dele, João. Ele é um bebê, João. É? Uhum. Porque eu adoro ele. Mas só que a família dele tá atrás dele, João. Não! Tem que esconder ele. Solta ele, João. Não. Tu vai matar ele, João. Eu tenho que te esconder, João. Não esconde ele que ele morre, João, sem ar. Ele vai morrer, João, sem ar. Porque os pais dele tão atrás dele, pelas paredes, viu? Não! Eu não posso deixar. Solta ele. Não! Porque ele é bonito. Ou não, você vai matar o pequeno calango? Porque eu não vou soltar esse calango. Eu nem solto esse calango. Eu não solto nem esse calango por isso. Viu? Por que? Porque eu não quero soltar. É o linkinho. Eu não vou deixar os pais pegarem esse lagarto. Não vou deixar os pais pegarem esse lagarto. Viu? Não, eles vão chorar tanto, porque ele é o único filho deles. E você não quer deixar ele ir embora pra casa dele, pra dentro dos buracos das paredes. Tá bom, eu vou deixar ele ir embora, viu? Os pais dele tão chorando, querendo o filho deles, com saudade dele. Ah! Por quê? Porque só tem ele de filho. Tá bom, eu vou botar ele no buraquinho dele. Você devia deixar ele ir embora. Ele já tá cansado. Ele só vai dar a mãe dele, ó. É? Uhum. Tá bom, eu vou deixar ele naquele buracolete. Deixa lá, pai, ele ir embora. Acabei.